Música Estamos aqui com mais um programa Diálogos da UNBTV. Eu sou a professora Diva Albuquerque Maciel, do Instituto de Psicologia, do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e venho trabalhando no Laboratório de Microgênese das Interações Sociais e pesquisando a questão da leitura, a aprendizagem da leitura, desde pelo menos o meu mestrado. Nós estamos aqui também com a professora Norma Lúcia Neres de Queiroz, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E a professora Norma também é professora da Faculdade de Educação, teve uma quantidade enorme de alunos que já passaram por ela e sempre trabalhando também em temas ligados à questão da alfabetização, tanto de crianças, de jovens e adultos, quanto pesquisando mesmo sobre como se aprende a ler, qual é a importância da leitura no desenvolvimento humano. Então nós vamos aqui dialogar sobre essa questão. A Norma vai trazer inicialmente alguns dados de uma pesquisa recente sobre hábito de leitura do brasileiro. Então eu vou passar a palavra para ela e depois nós vamos começar. É um prazer estar aqui falando sobre a leitura, esse tema que tanto nos agrada, não é isso? Mesmo que também deixa a gente com bastante preocupações, não é? Porque o nosso desejo, de fato, é que a gente pudesse fazer um trabalho muito mais de qualidade em relação à formação do leitor. E quando a gente observa, assim, esses dados que tem da última pesquisa trazida, pelo menos mostrando que no Brasil a gente, em vez de crescer o número de leitores, tem de certa forma diminuído, a gente fica um pouco entristecido com isso, né? Embora, assim, a gente tem discute, não é questiona, eu acho que você concorda comigo, de que precisávamos aprofundar um pouco mais, saber como são feitas essas pesquisas em relação à questão do número, o que é ser um leitor no Brasil, não é? Tirando essa parte, professora, eu gostaria de colocar assim, a gente também não pode desacreditar totalmente que isso não seja verdadeiro, porque publicar também uma notícia dessa é comprometedora para o Instituto, para as editoras, para as escolas, para a universidade que está formando professores e profissionais que trabalham com a leitura. Eu tive acesso aos dados, então a gente observa, a colocação deles é de que a gente diminuiu. Em 2008 a gente tinha 1,8 livros lidos por habitantes e isso hoje é menos de, é um, um e pouco, menos, então caiu o número. E a gente observa como leitoras que devoram livros, então isso muito pouco, não é? Para um avanço e no momento que a gente precisa. O mundo em crise e que a gente pode sair de determinadas crises se a gente se tornar um país leitor, não é? Investir nessa política de leitor. Ser leitor de fato não é uma formação assim, feita com meia dúzia de livros, né? Ser um leitor precisa ser um leitor de vários gêneros textuais, ter capacidade de ler, compreender o que lê. Então é uma leitura que depende também muito da formação do professor e das crianças na escola, de um modo geral, na minha experiência. Eu tenho apostado muito na questão do trabalho com as crianças, especialmente começar a formação de uma forma muito séria e eficiente na questão da educação infantil. Não sei bem o que a senhora vê com relação a isso. Mas podia pensar um pouco. Primeira coisa, acho que a gente pode se tratar de uma maneira mais informal, ok? Não, mas é só... Então, olha só, eu tenho me preocupado muito com uma questão. A gente observa que, além do hábito de leitura do brasileiro, a pesquisa está mostrando que tem até diminuído, a gente observa também o seguinte, olha, é notório que no Brasil a gente tem poucas bibliotecas e poucas livrarias, comparando com outros países até da América do Sul, como por exemplo a Argentina. Agora, esse dado aí de que o hábito de leitura diminuiu, quer dizer, acho que a gente precisaria ler de uma forma mais crítica como foi feita essa pesquisa. Entretanto, a gente realmente tem que reconhecer, né? E a gente vem trabalhando... Você tem... Nós trabalhamos muito com pesquisa sobre isso, trabalhamos com a formação do professor aqui do Distrito Federal, principalmente porque é aqui que nós estamos, mas a gente sabe que isso não acontece só com o Distrito Federal. É que, assim, a gente observa que o próprio professor, ele lê pouco, não é? E isso implica que, se ele lê pouco, ele também vai ter dificuldade de formar o seu aluno, de formar esse gosto pela leitura, esse prazer de ler no seu aluno. Isso também tem consequências para a escrita, não é? Porque as nossas pesquisas, as pesquisas que nós temos feito mostram que é importante ler e ler o texto escrito porque é dessa forma que você vai ter domínio da estrutura da língua escrita, que é o que vai lhe facilitar, lhe formar também como escritor. Não, claro, que não um escritor como profissão, mas como qualquer pessoa, qualquer profissional que tem necessidade de escrever. Então, a gente observa que, muitas vezes, as pessoas que a gente recebe, e nós, no nosso programa, nós recebemos muitos professores que têm dificuldade mesmo de escrever, porque têm pouco hábito de ler. E aí, eu acho que é uma questão que a gente tem que realmente enfrentar, não é? A gente tem que enfrentar a formação do professor, porque é o professor que forma a criança. É por meio dele que a gente tem que, talvez, quebrar esse círculo vicioso, não é? Então, você tem convivido bastante, Norma, nas suas pesquisas, nos seus projetos, com professores das escolas do Distrito Federal, não é? Você, recentemente, você estava participando, mas eu pensei que o projeto tinha encerrado. Mas, essa é uma questão que, talvez, você possa falar com mais detalhe. Mas, eu queria dizer o seguinte, ó. Isso a gente percebe aqui no Distrito Federal. Você imagine quando a gente sai para as cidades do interior. A maioria das cidades do interior, tem muitas cidades do interior no Brasil que sequer tem uma banca de revista. Não é? E isso realmente é muito sério. As políticas que o Ministério da Cultura, por exemplo, tem desenvolvido com relação a bibliotecas, elas acabam sendo muito intermitentes. Isto, elas começam e não continuam. Eu sei que tem tido um esforço grande do governo federal, no sentido de fazer o livro chegar à mão da criança. Mas, infelizmente, parece que algum lugar onde ele se perde não chega, não é? Quer dizer, recentemente, o Ministério da Cultura, o MEC, investiu muito nas coleções de livros infantis, lindos, maravilhosos, de excelente qualidade. Mas, quando a gente procura, a gente vai para as cidades do interior e procura esses livros, a gente não encontra. Nas escolas. Eles, as bibliotecas que a gente encontra nas cidades do interior, eu conheço algumas, você conhece outras, não é? Elas quase que funcionam apenas como um depósito de livros. Existe, eu sei que existe um movimento dos bibliotecários, das pessoas que trabalham com documentação, que, de fazer esse bibliotecário chegar às cidades do interior. Mas, até aqui, a gente não observa isso como alguma coisa que, de fato, tenha acontecido. E, como você disse, de fato, é importante que as pessoas leiam, porque é através disso que a gente pode elevar o nosso nível cultural, quer dizer, fazer as pessoas se tornarem mais cidadãs mesmo, não é? Porque a gente vive numa sociedade letrada. Então, quem tem o domínio dessa estrutura da língua, ele está em vantagem com relação a quem não tem. Não é? Como você, como a gente estava conversando antes de iniciar esse bate-papo aqui mais formal, existem outras formas de leitura, como a gente fala hoje, né? A leitura da imagem. Então, a gente, no Brasil, tem muito pouco leitor do livro impresso, ou mesmo do livro digital, mas a gente sabe que o internauta, né? Ele, não só, ele tem acesso a muita informação de outras maneiras que não é necessariamente do livro. Entretanto, essa é uma questão muito polêmica. Você, o que é que você acha disso? O que é que você acha disso? Diva, eu concordo com você. Não posso discordar de todas as questões que você levantou. Muito interessante. Começando pela biblioteca, eu acho que você tem toda a razão, eu também compartilho dessa questão. E pensar, por exemplo, na nossa cultura, que a biblioteca é só feita para a gente que está estudando. Então, a gente fica imaginando as crianças e os jovens estudantes. Então, as pessoas mais velhas ou que não te passaram por essa experiência da escola como hoje, elas não sentem que a biblioteca feita é um lugar também para elas, não é? Eu acho que a gente precisa, além do que você colocou, tirar os livros das caixas, porque chegam, são embalados nas caixas para esse interior e outras capitais, mas não saem das caixas, muitas vezes ficam nas caixas, não chegam nas bibliotecas, não tem uma direção de uma coordenação de um trabalho que pudesse se tornar mais cultural e mais pedagógico. Colocar o livro só na estante não vai formar nenhum leitor. Então, é preciso que a gente possa investir, não é só o livro, né? Colocar o livro, é preciso também, além do livro, criar estratégias de formar leitores mesmo. O que a gente observa, e eu acho que é outro ponto que você chamou a atenção, que eu gosto, que eu acho que pretendo aqui explorar, é de fato a formação dos professores. A gente não sabe por onde começa a romper o ciclo vicioso que você colocou, mas eu acho que poderíamos escolher a própria formação dos professores. Tem sido realmente difícil, a gente nas orientações dos trabalhos, dos cursos, tem visto como é difícil escrever, e para escrever é preciso ler. Uma relação é tão direta, mas ela realmente influencia. Um dos motivos que as crianças e os jovens colocam que é difícil ler, é a gente observa que elas vêm com dificuldades, às vezes, do processo de alfabetização. Então, uma criança que lê de uma forma lenta, não rompe a história da rapidez da leitura, tem pouca compreensão, não compreende o que lê, o texto do livro fica muito desinteressante. Então, na formação dos professores, para que eles possam, de fato, encantar as crianças, encantar as crianças pelos livros, pela leitura, como um benefício de que uma pessoa que não lê, também, voltando você, não lê, ela perde muito durante toda a vida, por causa das informações mesmo. Exato, olha só. E aí, eu queria colocar assim, eu concordo com você, e a preocupação mesmo é ajudá-los a pensar em políticas, estratégias e projetos na própria escola. A escola tem uma missão especial com a formação de leitores. Não vamos abrir, não é só a escola, mas eu acho que a escola não está cumprindo, de fato, esse papel. Eu queria retomar um projeto que nós duas desenvolvemos na cidade do Paranoá, que eu já tenho algum tempo, mas eu vou começar a falar algumas coisas, depois você toma a bola aí. Nós observamos naquele projeto, né, que foi feito com crianças da educação infantil, que estava aí entre os 4 e 5 anos de idade, e envolvendo também as mães, não é? Em que você, a gente encaminhava, a criança tinha que levar toda semana um livro de literatura infantil para casa, e a mãe, fosse analfabeta ou não, ela tinha que ler com a criança. Isso. E nós observamos que muitas mães encantaram-se com isso, não é isso? Ficaram encantadas pela primeira vez de ler um livro, como Cinderela, ou livros desse tipo, e passaram a levar o livro para ler no ônibus enquanto iam para o trabalho. É, esse fato é esse. Isso foi uma coisa muito marcante, que mostra o quê? Que se o livro chega na mão da pessoa, de alguma forma, ela acaba se encantando, e esse livro tem qualidade, tem qualidade literária, a pessoa acaba se encantando por isso. Não é isso? É, você tem toda a razão. Aquele projeto nos deixa a gente assim com... Ela desvela muitas coisas. Uma delas é o encantamento do adulto em relação ao livro, que no imaginário dela, ela já sabia qual era o livro e não teve o acesso. Aqui fica bem claro a situação da mãe, que leva o livro, que fica com muito prazer, quando recebe o livro para ler para a criança, e é Cinderela, que ela tinha uma vontade louca de ler e pôde ter aquele livro para ler, e foi a moça que leva o livro dentro do ônibus e lê sozinha. Então, ela demonstra muito prazer, dá aquele acesso, dá aquele contato, que eu acho que fica. E teve outras questões, não é? Os poucos pais que participaram, os irmãos. Então, naquela ficou uma das conclusões desse trabalho, não sei se você está mais lembrado, é de que é preciso que a escola cuidadosamente crie estratégias para envolver a família, por exemplo, outros leitores para nos ajudar a formação de leitores. E daquele grupo tem um menino que hoje é considerado um leitor e encantado por todas as escolas que ele passa, que eu continuei acompanhando ele por quatro anos. E ele, dali, daquela experiência, que era um menino que a mãe dizia, eu estou em dúvida se eu entro no projeto, porque o fulaninho não escuta nada que eu falo de leitura de livro, até tento ler os livros. E ele sai, sai. Hoje, essa criança é um leitor em todas as escolas, e hoje é adolescente, e a mãe disse que ele nunca mais teve dificuldade, porque ele foi encantado nesse grupo de trabalho. Então, a gente sabe que um trabalho assim não encantam todos, mas pode encantar um ou dois, que eu acho que já encantando. Num grupo de onze, encanta dois, numa semana de trabalho, pouco tempo, eu acho que a gente já tem um grande lucro. E aí, naquele projeto, fica muito claro de que a escola precisa. A escola tem um papel muito importante. Não adianta, Diva, eu não acredito assim. Ah, e a família não lê. Ah, então, meu trabalho daqui da escola fica quebrado porque a família não lê. A escola que tem mais obrigação, porque nós temos muitas famílias de pessoas analfabetas, ou que tem muito pouco, muito pouca familiaridade com a leitura. Então, quem tem que quebrar o círculo é a escola. E o acesso, né? É a instituição que nós, na nossa sociedade, tem, digamos assim, A missão, né? Essa responsabilidade, esse compromisso. Então, ali, naquele trabalho ficou bem claro isso de que não é cobrada a família, de forma, assim, geral, que vai resolver. Fica claro também ainda, por onde eu passo, nas escolas, que o governo tem se empanhado, políticas, mas ainda o acesso ao livro é problemático. Como também tem crescido o número de pessoas que leem o e-book, livros digitais, Mas ele também não é barato. Então, a gente, o acesso, facilitar o acesso, de fato, ainda é um... Ainda está na linha de publicação. A questão de que tem muitos livros, muitas bibliotecas digitais públicas, né? Mas o acesso da internet continua caro, às vezes. As pessoas podem baixar isso e ler em qualquer computador. Entretanto, sabemos que essa alfabetização digital, como se diz, Ainda também é marcada por essa dificuldade toda. As pessoas, quando têm acesso à internet, muitas vezes preferem gastar o tempo no zap zap, do que realmente consultando uma biblioteca, não é? Eu diria, assim, só para encerrar, que eu gosto muito do poema do Carlos Drummond, quando ele diz que a gente deve, para ser leitores, acordar as palavras que dormem nos livros, né? E encantar as pessoas. Eu sou leitora, gosto de ler em qualquer ambiente aí, livro impresso, livro digital, mas nem todo mundo é assim. Então, o Carlos Drummond, quando disse, Certa palavra dorme na sombra de um livro raro, como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Soltando umas estrofes, vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Acho que você também faz parte desse grupo, que vai procurar acordar as palavras e despertar as pessoas para a leitura. Então, obrigada a conversa nossa. Acho que foi bem interessante. Não dá para a gente falar tudo mesmo, que vem as ideias, mas eu acho que a gente dá o nosso recado aqui. Então, este foi mais um programa Diálogos da UNB TV. Nós falamos hoje sobre o hábito de leitura dos brasileiros e ficamos por aqui.